Olá, crocheteiros e crocheteiros! Nessa aulinha, a gente vai ensinar pra você como fazer os polvinhos de crochê que fazem parte do Projeto Opto. Não são uma criação nossa, eles fazem parte de um projeto que começou na Dinamarca em 2013 e se expandiu pra outros países, inclusive aqui pro Brasil. São polvinhos de crochê feitos pra doação, então, o objetivo principal é a doação e não a venda desses polvinhos. A doação pra hospitais, pra que eles fiquem nas UTIs neonatais com os bebês prematuros. Por quê? Porque os tentáculos do polvinho, eles simulam o cordão umbilical da mãe. Então, há relatos de os polvinhos ficando junto com os bebês prematuros, eles auxiliam a tranquilizar os bebês, melhoram a frequência respiratória, auxiliam pra que eles fiquem mais tranquilos no desenvolvimento do bebê. E até tem relatos também que o bebê teve maior ganho de peso, enfim, não só pros bebês também, porque quando os papais e as mamães chegam pra visitar os bebês e vêm esses polvinhos junto com os bebês, também é um conforto pros pais que não podem estar ali a todo momento, nem no momento levar os seus bebês pra casa. Então, esse projeto, ele se expandiu pra vários países de todo mundo, chegou no Brasil. A gente está participando também desse projeto, fazendo os polvinhos pra doação. Você pode procurar o hospital da sua cidade, se ele tiver o UTI neonatal. Você pode procurar e ver se ele está participando desse projeto, aprender a fazer o polvinho e fazer pra doação. Então, o link do projeto pra quem quiser conhecer mais, ele está na descrição do vídeo. A seguir, a gente vai mostrar os materiais próprios pra fazer esses polvinhos. Esses tem os materiais específicos e também os tamanhos pra fazer pra confecção desses polvinhos. Então, cada hospital tem as suas normas. O projeto de lavação e autoclavação fica por conta do hospital. A gente faz os polvinhos nas normas que o hospital exige. E conforme o projeto, né, o original lá da Dinamarca, depois a gente faz a doação. E o processo de cuidado, lavação e autoclavação, isso tudo fica com o hospital, certo? Então, procurem o hospital da sua cidade ou das cidades vizinhas que estão participando do projeto. E você pode participar também fazendo os polvinhos de crochê. Vamos começar? Então, primeiramente, a gente vai mostrar pra você os materiais. Nós vamos utilizar aqui o fio Barroco Max Color 6, na cor verde, que é a cor 2204. Um novelo de 226 metros é o suficiente. Ele vai sobrar ainda quase que a metade do novelo. E você vai precisar de fio One na cor branca e na cor preta pra abordar a boca e os olhinhos também. Pra fazer os olhinhos e aplicar. Lembrando que devem ser fios 100% algodão, seguindo as medidas padrão do polvinho. Você pode fazer com o One, com o Duna, com o Barroco Max Color. Então, fio 100% algodão. Nós vamos utilizar aqui pro enchimento fibra siliconada. Por que a fibra siliconada? Porque ela resiste ao processo de lavação e autoclavação que o hospital faz. Quando ele recebe os polvinhos, o processo de lavação, autoclavação é com o hospital. Então, a fibra siliconada resiste a esse processo, que é uma temperatura que vai além dos 60 graus. Então, é uma fibra siliconada pra enchimento super resistente. Essa que deve ser utilizada pra enchimento do polvinho. Pra gente trabalhar com o fio Barroco, a gente vai utilizar agulha de crochê 4,5 milímetros. Pra gente trabalhar com o fio One, a gente vai utilizar agulha 1,75 milímetros. Pode ser a 2 milímetros, caso você não tenha 1,75. Você vai precisar de tesoura. E você vai precisar de agulha de tapeçaria. No caso aqui, a gente vai utilizar a número 10, pra fazer o acabamento do fio Barroco. E a 6, pra aplicação dos olhinhos com fio One. Então, estes são os materiais que você vai precisar pra fazer o polvinho de crochê do Projeto Octo. Agora, vamos falar sobre as medidas do polvinho. Então, as medidas aqui da cabecinha, ela varia de 8 a 14 centímetros. Ela não pode passar dessa medida, nem ser menor que 8, nem mais que 14 centímetros. Então, aqui a gente tem a nossa, ela ficou aqui, ó, vamos medir pra você ver que a altura dela. Como ela está aplicado já os tentáculos aqui, não vai aparecer. Mas ela tem, em média, ó, 10 centímetros de altura. Então, de 8 a 14 centímetros é a altura da cabeça do nosso polvo. E os tentáculos aqui, eles não podem ultrapassar a medida de 22 centímetros esticadinhos, ó. Então, aqui, quando você coloca aqui o tentáculo, a gente faz um de 40 centímetros. E quando a gente aplica, a gente divide ao meio e aplica ali bem no meio do tentáculo, pra ele ficar já com dois de 20 centímetros. Então, os nossos aqui, eles ficam com 20 centímetros. Mas, no máximo, não pode ultrapassar 22 centímetros no comprimento aqui, ó. Se a gente colocar aqui, depois a gente vai mostrar pra você, quando ele não estiver aplicado aqui, que ele fica mais fácil pra você visualizar, ó. Mas, bem esticadinho, ó. Ele não pode passar ali dos 22 centímetros. O nosso tem 20 aqui, como ele está aplicado, ele ficou com um pouquinho menos, ficou com 19. Mas, fica com 20 centímetros. Então, a gente trabalha o cordão com 40 centímetros. Depois, a gente pega no meio e aplica pra ele ficar com 20. Então, essas são as medidas padrão do polvinho pra fazer as doações, pra serem aceitos nos hospitais. Você vai iniciar, então, o seu trabalho fazendo o anel mágico. Caso você tenha dúvidas sobre como fazer o anel, a gente ensina também no canal. Nós vamos prender aqui o anel e vamos trabalhar seis pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, a gente alonga um pouquinho o ponto pra fechar o anel. A gente tem que fechar bem, porque depois vai enchimento, tem que ficar tudo bem fechadinho. E nós vamos trabalhar em crochê espiral. Não vai ter fechamento de carreiras. A gente segue direto, ponto sobre ponto, sem fechar carreira. Então, a gente vai agora pro primeiro ponto da carreira, o primeiro ponto baixo. E nós vamos trabalhar nele dois pontos baixos. Então, vamos diretamente lá pro primeiro ponto. Vamos fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos. A gente volta ali no primeiro pra colocar o fio da marcação. Então, vamos no primeiro desses dois pontos. E colocamos um fio de outra cor pra fazer a marcação, pra gente sempre saber qual é o primeiro ponto da carreira. Certo? Então, fica aqui esse fiozinho, sempre vai ficar no primeiro ponto de cada carreira. Você vai trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto da base. Então, de seis, passa pra doze pontos. Dois, quatro e agora seis. Dois, oito, dez, e doze. Ó, deixa o fiozinho ali. Se você ver que abre aquele fio do anel, ó, você puxa bem pra ele ficar bem fechadinho. Pra próxima carreira agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, ó, primeiro ponto da carreira, a gente faz ali um ponto baixo. Tirar esse fio da marcação aqui pro lado. Vamos trabalhar um ponto baixo. E a gente já passa ali com a ajuda da outra agulhinha, mais fininha, aquele fio da marcação pro ponto de cima. Ó, então, ele fica lá no ponto de cima agora. Temos um ponto baixo, no próximo ponto a gente vai trabalhar o aumento. Então, serão dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo no ponto seguinte, dois pontos baixos no próximo ponto. Um ponto baixo no ponto seguinte, dois pontos baixos no próximo ponto. Um ponto baixo no ponto seguinte, dois pontos baixos no próximo ponto. um ponto baixo no ponto seguinte, dois pontos baixos no próximo ponto, e assim a gente vai intercalando para toda a carreira, um ponto baixo e agora dois pontos baixos aqui no último ponto para finalizar a carreira. Para a próxima carreira agora, ó, que estamos no primeiro ponto já da próxima carreira, a gente vai trabalhar dois pontos e um aumento, então vamos fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto, já vamos puxar aquele fio da marcação lá para cima, é só pegar a pontinha e passar lá para cima, ele vai ficando aqui na marcação, no ponto seguinte a gente vai trabalhar o aumento, são dois pontos baixos para o mesmo ponto de base. Então para essa carreira a carreira você vai trabalhar dessa forma, dois pontos baixos, um aumento no ponto seguinte, ó, um ponto baixo no ponto, um ponto baixo no próximo, o aumento no ponto seguinte, dois pontos baixos e vai trabalhando dessa forma até chegar lá no fiozinho da marcação que é o primeiro ponto, no ponto que antecede o fio no fiozinho da marcação. Finalizada essa carreira, a gente sempre termina ali no último ponto com um aumento, você vai notar esse detalhe. Então agora para a próxima carreira a gente vai trabalhar três pontos um aumento, então um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo, um ponto baixo no terceiro. Vamos voltar ali no primeiro desses três pontos e vamos pegar a pontinha do fio da marcação e a gente vai passar aqui para cima para a gente saber qual é o primeiro ponto, ó. Então deixamos o ponto já, o fio da marcação já no primeiro ponto. Para a próxima carreira então nós já fizemos os três pontos baixos, no seguinte a gente faz o aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto da base, um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no ponto seguinte, depois de três pontos no seguinte a gente faz o aumento. Então para essa carreira trabalhe três pontos um aumento. Então finalizada essa carreira com três pontos baixos um aumento, você vai agora trabalhar sem aumentos por 12 carreiras. Então não vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Um, dois, três, assim por diante, sempre colocando o fio da marcação para cima no primeiro ponto. Então vamos ali no primeiro que a gente fez, só pegamos a pontinha e passamos lá para cima. Ela vai e volta, vai e volta e vai ficando essa marcação aqui, o fiozinho da marcação, fiozinho branco, ele vai ficando ali sempre no primeiro ponto. ponto de cada carreira. Lembre-se que esse lado agora de cima, ele vai começar a fechar porque a gente não vai fazer mais aumentos, esse lado de cima é o direito, esse de baixo aqui onde fica o fio inicial ali do anel mágico, ele é o avesso. Então a gente sempre tem que ir trabalhando pelo direito. cada carreira você vai colocando o fio da marcação para cima para o primeiro ponto para saber qual é o primeiro e último ponto da carreira. E outro detalhe importante é o seguinte, você vai anotando num papelzinho a cada carreira que você termina para contar quantas carreiras você já trabalhou até chegar a 12 carreiras. carreiras para não se confundir, porque o crochê espiral depois para contar as carreiras ele é mais complicadinho, não que não dê de contar, dá para contar, só que se você ir anotando no papelzinho fica mais fácil. Veja que aqui ele já vai fechando, só que a gente tem que virar ele para o outro lado para o direito ficar para fora. carreira, senão depois tem que desvirar o trabalho e dá mais trabalho ainda. Então estamos chegando quase no final dessa carreira, já vamos virar aqui, ó, chegamos no fio da marcação, então a gente vira o trabalho e vai deixando o direito para fora sempre. Chegamos no final, trabalhamos já uma das 12 carreiras, a gente pega um papelzinho, ó, e vai colocando aqui um risquinho, ó, trabalhei uma carreira, coloca um risquinho ali, trabalhei a segunda carreira, vou acrescentando aqui, trabalhei a terceira, vou acrescentando aqui, e vai fazendo até ficar com 12 carreiras. Depois que você finalizar as 12 carreiras, de apenas ponto baixo sobre ponto baixo, a cabeça do polvo, ela vai ficando assim. Agora, a gente vai começar as diminuições. Então, nós vamos trabalhar nessa próxima carreira, três pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai trabalhar os três pontos aqui, um ponto baixo, dois e três. Vamos passar aquele fio da marcação para o primeiro ponto lá em cima. A gente deixa esse fiozinho sempre no primeiro ponto, para nem diminuir mais do que precisa, nem menos, né? Agora, a gente vai fazer a diminuição. Só que a gente vai trabalhar aqui a diminuição invisível. Então, a gente vai fazer como? A gente vai pegar a nossa agulha de crochê, introduzir no próximo ponto de base, só que pegando só a alça da frente. A gente não pega lá embaixo das duas alcinhas, como a gente costuma fazer para crochetar o ponto, ó. A gente pega só a alça da frente. Novamente, vamos no próximo ponto, pegamos a alcinha da frente do próximo ponto, ó. Dá uma voltinha na agulha, pega lá as duas alcinhas. Quando você pegou a alça da frente desse ponto e do próximo, você puxa o fio ali por dentro das duas alcinhas e faz o ponto baixo. A diminuição, ela fica invisível, praticamente não se vê e não fica nenhum buraquinho. Então, essa é a diminuição invisível. Ela é utilizada também para a técnica do amigurumi. Agora, a gente vai normalmente trabalhar um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no ponto seguinte, um ponto baixo no próximo ponto. Novamente, agora, vamos fazer a diminuição. Então, no próximo ponto, eu pego só a alça da frente, ó. Introduzo a agulha ali no meio daquela correntinha. Vou no próximo ponto, faço a mesma coisa, ó. Dá uma voltinha na agulha, vai lá no próximo ponto, pega só a alçada da frente da correntinha. Agora, você puxa o fio que vem do novelo por dentro das duas alçadas e faz o ponto baixo. Então, você diminuiu um ponto aqui. Então, continue trabalhando dessa forma, cada três pontos, nos dois seguintes você faz a diminuição. Então, um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, a diminuição. Depois que você finalizar a carreira, você vai ver que ele já vai fechando aqui, ó. E você termina com a diminuição. Agora, na próxima carreira, a gente vai trabalhar dois pontos, uma diminuição. Então, vamos trabalhar aqui o primeiro e o segundo ponto baixo, já da próxima carreira. Para passar o fio da marcação ali para a parte de cima. E agora, a gente faz a diminuição. Trabalhamos os dois pontos, mesma diminuição. Eu pego as duas alcinhas da frente dos próximos dois pontos e faço meu ponto baixo. Então, para essa próxima carreira, você trabalha dois pontos baixos e uma diminuição. Depois que você termina essa carreira com dois pontos baixos e uma diminuição invisível, ele vai ficando assim, ó. Aqui, agora, a gente vai colocar o enchimento. Então, nós vamos cortar aquele fio lá do anel mágico. Um pouquinho, ele fica lá para dentro, depois com o enchimento da fibra, ele nem aparece. Agora, a gente vai colocar a fibra aqui. Aqui, você vai pegando de pouquinho em pouquinho, ó, e vai colocando aqui, ó, dessa forma, até ficar bem cheinho essa parte da cabeça. Ó, você vai colocando com o dedo mesmo. Bem simples de colocar o enchimento. Ó, ele tem que ficar bem cheinho. Aqui, ele está molinho ainda. Então, a gente vai colocar um pouco mais. Aqui de fibra. Ela é bem fofinha. Ela deixa, ela dá bastante volume, né? Deixa o trabalhinho bem cheio. E, ao mesmo tempo, bem fofinho. Ela não fica dura. Então, você vai espalhando aqui, ó, por dentro da cabecinha. Ó, veja aqui, sobra ainda mais espaço. A gente coloca mais fibra, até você sentir que ela está bem cheinha. Depois, a gente tem que fechar o restante ali da cabeça. Então, a gente vai observando aqui, vai dando formato, né, pra cabeça. Ó. Vamos colocar um pouquinho mais. Ó. Quando você ver que ela ficou com o formato certinho, toda preenchida, você vai continuar aqui o seu trabalho. Depois, na próxima carreira, se você ver que faltou um pouquinho, você coloca mais. Na próxima carreira, agora, a gente vai trabalhar um ponto, uma diminuição. Então, aqui já tem a fibra. Então, a gente vai trabalhar agora, aqui no próximo ponto, um ponto baixo. E já vamos passar aquele fio da marcação ali pra cima, pra saber qual é o primeiro ponto. E agora, vamos fazer a diminuição. Então, mesma diminuição que a gente fez na carreira anterior. Trabalha um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Termina sempre com a diminuição. Aqui, a gente vai apertar um pouquinho mais o ponto. Agora sim. Chegamos aqui na marcação. Então, agora que a gente já diminuiu um ponto, uma diminuição. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar uma diminuição pra toda a carreira. Vamos trabalhando só diminuições. Então, pegamos dois pontos, diminuímos. Depois, dois pontos, diminuímos. Diminuímos. E assim, vamos fechando. Só diminuições, a gente vai trabalhar agora nessa próxima carreira. Então, já vamos aqui pro primeiro ponto. Ainda deixo aquele fio da marcação, ó. Já começamos aqui com diminuições. Então, uma diminuição. Aqui, a gente já passa o fio da marcação... Pro primeiro ponto, pra essa primeira diminuição. E você vai trabalhando as diminuições pra toda a carreira. Diminuindo em todos os pontos. Se você ver que aqui falta um pouquinho, que não encheu totalmente... Você coloca um pouquinho mais de fibra. Ó, passa o dedo ali, ó. Só com um dedo, ele já entra. Se você ver que aqui faltou um pouquinho ao redor, que ela não ficou bem arredondada. Então, a gente coloca mais um pouquinho aqui, pra deixar ela bem redondinha, bem firme. Ó, agora sim. E a gente vai diminuindo até chegar lá na marcação. Depois que você diminuir até chegar na marcação, ó. Veja que ele vai ficar dessa forma. Ainda um buraquinho fica ali. A gente vai esticar um pouquinho aqui o ponto. Cortar um pedaço de fio. Deixando um pedaço de fio aqui pra gente fazer ainda o fechamento. Vamos colocar esse pedaço de fio na agulha de tapeçaria. E vamos fazer o fechamento do restante da carreira. Então, aqui a gente vai passar o fio aqui por dentro. Você vai fazer o seguinte. Na próxima alcinha, você não vai passar a agulha. Você vai passar só na seguinte, pega a alcinha da frente e puxa o fio. Na próxima alcinha, você não pega. Pega só a próxima por fora e puxa o fio. Na próxima, você não pega. Pega a seguinte e puxa o fio. E aí, você fecha toda essa parte. Ela fica assim. A gente vai fazer um pontinho de arremate aqui. Vamos passar o fio aqui pra frente. Vamos fazer um pontinho de arremate aqui. Pega um pontinho de base. Faça um pontinho de arremate passando a agulha por baixo do ponto. E por dentro dessa laçada que se forma quando você puxa o fio. Depois que você fez esse pontinho de arremate, você leva a agulha e o fio lá por dentro do trabalho, saindo lá do outro lado. Puxa o fio, ó. E corta. Ele não vai escapar esse fio. Não precisa ter medo de escapar, porque ele não vai. Ele fica preso lá no meio da fibra. Agora, você tira aquele fio da marcação das carreiras, que não precisa mais. Essa parte fica pra baixo. E essa aqui é a parte de cima da cabeça do nosso polvinho. Então, a cabeça, ela já está finalizada. Agora, a gente vai fazer os tentáculos. Então, só medindo aqui pra você ver, ó. A cabeça do nosso polvinho, ela ficou com 10,5 cm aqui. Praticamente, 11 cm de altura. Agora, você vai trabalhar os tentáculos. E você vai fazer 40 cm de correntinhas. Na tensão do nosso ponto, dá 64 correntes. Então, você faz os 40 cm de correntinhas. Não importa se der mais correntinhas que a nossa, ou menos. O importante é que tenha 40 cm esse cordão de correntes. Então, a gente vai trabalhar aqui a laçada inicial. E as correntinhas até chegar a 40 cm. No nosso caso, serão 64 correntes. Então, depois que você trabalhar o cordão de correntinhas, você vai medir aqui. Ó. Ela tem que dar os 40 cm... Do cordãozinho. Tem que ser 40 cm aqui, a medida do cordão. Agora, a gente vai formar os tentáculos. Então, a gente vai trabalhar aqui. Pulando uma, duas, três correntes a partir da agulha. Na quarta, você vai fazer dois pontos altos. Então, nós temos três pontos altos já aqui. Você vai trabalhar três pontos altos em cada correntinha desse cordão. É isso que vai fazendo aquele efeito de enroladinho do tentáculo. Na próxima corrente, um, dois, três pontos altos. Na próxima corrente, um, dois, três pontos altos. Na próxima corrente, um, dois, três pontos altos. Veja como já vai enrolando aqui, ó. Porque a gente tá colocando bastante ponto em cada correntinha. Então, é isso que vai dando o efeito de enrolar, ó. Três pontos altos pra cada corrente da base. Até no final do cordão. Ó, já vai enrolando aqui, ó. Então, trabalhe dessa forma até chegar aqui na última correntinha. Depois que você finalizar os pontos altos pra cada corrente, o tentáculo, ele vai ficar assim. Aqui, a gente vai arrematar agora, no último ponto alto. Deixando um pedacinho de fio pra depois fazer o acabamento dessa parte. Quando a gente aplicar lá no nosso, na cabeça do nosso polvinho, ela vai dobrada assim. A gente vai colocar ponta com ponta. Ó, vai achar o meinho ali. Essa parte, ela tem que ficar com, no máximo, 22 centímetros esticada. Ó, a gente vai pegar aqui, ver quanto ficou a nossa. Ó. A nossa ficou com 20 centímetros certinho. Quando a gente aplicar depois, a gente vai costurar aqui, ó. Vamos contar uma, duas. Aqui, mais ou menos, na terceira carreira, de baixo pra cima, a gente vai fazer a costura. Então, ela vai costurada dobrada, dessa forma. Já fica dois, já fica um, perdão, dois tentáculos aqui. Agora, você vai fazer mais três tirinhas como esta. Então, são quatro tirinhas no total, que dobradas resultam em oito tentáculos. Depois que você fizer as quatro tirinhas pros tentáculos, elas vão ficar assim. Agora, a gente vai fazer o acabamento delas, desse fio do início e do final. E depois, a gente vai fazer a aplicação. Então, aqui, quando a gente fazer a aplicação, ela vai ser aplicada assim, dobradinha. Então, aqui, pro acabamento, você vai colocar a pontinha do fio que você deixou ali no final da carreira. Numa agulha de tapeçaria. Nós vamos passar aqui por baixo desse primeiro ponto. Vamos passar pelo segundo ponto, o terceiro e o quarto. Levando lá pra parte de trás. Aqui na parte de trás, a gente vai descer por entre os pontinhos só da parte de trás. Ó. E vai passar por baixo dos pontos altos, escondendo o fio. Só pela parte de trás. Ó. A gente vai passar por baixo de alguns pontos. Depois, a gente faz um pontinho de arremate aqui, pegando só uma alcinha de um ponto. A gente passa a agulha por baixo daquele ponto. Vai formar uma laçada. Por dentro da laçada, a gente passa a agulha e puxa o fio. Aqui, a gente fez um pontinho de arremate. E agora, a gente passa por mais alguns... Pontinhos, antes de cortar o fio. Agora, vamos cortar esse fio. E você vai fazer a mesma coisa com esse fio do início, ó. Você vai colocar na agulha de tapeçaria. E vai fazer o acabamento dele. E você vai fazer esse acabamento pra todas as tirinhas, ó. Passa aqui por baixo dos pontos. Vai trazendo aqui por uns quatro pontinhos. Cuidado pra não franzir. Aqui, a gente faz um pontinho de arremate. E a gente esconde um pouquinho mais esse fio pra depois cortar. Ele fica bem escondidinho ali entre os pontos altos. E agora, a gente corta. Você vai fazer esse acabamento pra todas as quatro tirinhas. Agora, pra gente fazer os olhinhos, você vai pegar o seu fio Anne preto. Você vai fazer o anel mágico. Aqui, vamos prender com a correntinha. E você vai colocar oito pontos baixos dentro do anel. Então, vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo, ó. Estamos com a agulha 1,75. Dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Vamos alongar um pouquinho, fechar o anel. Ó. Essa é a parte do meio do olhinho. Agora, a gente fecha essa carreira lá no primeiro ponto baixo que a gente fez com um ponto baixíssimo. Essa parte, a gente arremata. Aqui, a gente já pode cortar aquela parte do anel lá do início. Agora, a gente vai pegar o fio Anne branco. E vamos fazer a próxima carreira, que é a última também. A gente pode começar aqui, antes desse fio do final, dessa parte preta. Vamos começar aqui um pontinho antes. Nós vamos colocar dois pontos baixos pra cada ponto de base. Então, serão 16 pontos baixos, ó. Você faz duas correntinhas pra subir, mais um ponto baixo ali naquele mesmo ponto. Já prendendo o fio do início. E vai trabalhando dois pontos baixos pra cada ponto da sua base. Até ficar com 16 pontos. Quando passar por aquele fio preto, você pega ele junto. Então, temos aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, doze, quatorze, e dezesseis. Agora, a gente fecha a carreira com um ponto baixíssimo na segunda correntinha lá do primeiro ponto. E a gente arremata, deixando um pedacinho de fio pra aplicação na cabecinha do polvo. E aqueles fios ali que a gente escondeu, a gente pode cortar. Agora, a gente reserva essa parte e faz o outro olhinho exatamente igual. Depois de finalizados os dois olhinhos, ó. A gente vai fazer a aplicação dos olhinhos, o bordado da boca e a costura dos tentáculos. Então, agora, com o acabamento feito já dos tentáculos, os olhinhos prontos, a gente vai aplicar os olhinhos, bordar a boca e costurar os tentáculos. Lembrando que nada de cola, tudo costurado com linha e agulha de tapeçaria. E também nada de aplicação de olhinhos com trava de segurança, isso causa risco ao bebê. Então, nada de cola também, porque causa risco aos prematuros. Tudo costurado, como a gente vai fazer aqui. Então, primeiramente, aqui a gente vai aplicar o olhinho. A gente já aplicou um aqui, a gente vai ensinar você como aplicar o outro. A primeira coisa que você vai fazer é contar a partir aqui do anel mágico, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Abaixo da sexta carreira, você vai aplicar um olhinho. Depois, você vai contar um, dois, três pontinhos baixos e, deixando os três pontos de espaço, você vai aplicar o outro olhinho. Então, você vai posicionar o outro olhinho aqui, bem ao lado, ó. A gente vai deixar um, dois e três pontinhos. Aplique sempre observando a mesma linha do outro olhinho, ó. Você já vai ter o outro como base e você vai fazer a aplicação. Observe pra que não fique torta ali a aplicação. Vamos colocar aqui pra cá, pra começar desse lado aqui. Então, vamos observar a linha certinho, pra que os olhinhos fiquem lado a lado. Um, dois, três pontinhos. E começamos a aplicação. Você vai introduzir a agulha aqui na cabecinha do polvo, pegando um ponto, saindo lá no buraquinho seguinte. Depois, você vai pegar nas duas correntinhas que ficam sobre os pontos do olhinho. Vai pegar aquelas duas alcinhas e vai passar a agulha por baixo. Uma vez, lá na cabeça, bem do ladinho do olho, ó. A gente sai no ponto seguinte. Uma vez, a gente vem aqui por cima do olhinho, pega nas duas correntinhas e sai lá na frente. Uma vez, a gente pega lá na cabeça do polvinho. E sai lá na frente, ó. Sempre observando se não está ficando torta a aplicação, ó. E uma vez, a gente pega lá no olhinho por cima, pegando na correntinha. Uma vez, ali na cabeça do polvo. Uma vez, na alcinha do ponto do olho. Ó, está ficando certinho, vai observando. Uma vez, lá na cabecinha do polvo. Sem puxar muito pra não franzir. Uma vez, aqui, na correntinha do olhinho, no ponto. E vamos observando, ó. Não tem problema se, ah, ficou torto, pode desmanchar e fazer novamente a costura aqui. Se você acha que não ficou bem certinho. Vá costurando e vá observando, ó. Vá vendo se ele vai ficando certinho lá com o outro olho. Ó, vá sempre observando. Ele está ficando bem certinho, ó. Agora, a gente coloca aqui na correntinha do olhinho. Uma vez, lá na cabeça do polvo. Uma vez, lá no ponto da cabecinha do polvo. Ó, a gente está quase terminando aqui a aplicação. Bem simples essa aplicação, ela não tem muito segredo aqui. Só prestar atenção pra que eles fiquem lado a lado. Ó. Até aplicar todos os pontos do olhinho. Vamos pegar aqui a correntinha que a gente não colocou ainda o fio. E a última aqui. E a última aqui. Vamos pegar aqui bem do ladinho do olho. Ó. Que ele fique quase que imperceptível ali. Depois, a gente leva o fio lá por dentro da cabeça do polvinho. Sai lá do outro lado. E puxa o fio. E puxa o fio. O fio fica aqui pra parte de trás. E aí, você corta. O olhinho, ele já está aplicado. Agora, a gente vai fazer o bordado da boquinha. Então, agora, pra bordar a boquinha, você vai vir aqui do lado do olhinho. Aqui, mais ou menos, uns seis pontinhos aqui pro lado. Você vai introduzir a agulha. Você vai contar, lá a partir do olho, um, dois, três, quatro pontos. E você vai introduzir a agulha ali no buraquinho do quarto ponto. Bem abaixo do centro do olho. Aqui. Ó, o nozinho, ele fica lá pro outro lado. Agora, você vai pular um buraquinho na carreira de baixo. E na seguinte, você vai introduzir a agulha. Você vai fazer a mesma marcação lá pro outro olho. Então, você tem que observar essa mesma linha pra sair com a agulha lá do outro lado, ó. Aqui, a gente fez uma marcação. Agora, aqui, a gente pula um buraquinho. Na outra, a gente faz a marcação também. Só que a gente tem que sair com a agulha em algum buraquinho. Então, a gente vai fazer uma marcação aqui na linha de baixo dessas duas que a gente acabou de fazer. Ó, pra fazer o centro da boquinha. Então, vamos observar ali onde a gente vai introduzir a agulha. Ó, a gente tem a marcação pros dois lados da boquinha. Agora, a gente vai fazer aqui no meio. Vamos pular um buraquinho. E no seguinte, a gente vai introduzir a agulha. Só que a gente já vai ter que sair em outro buraquinho. Então, a gente vai lá em cima, naquele mesmo buraquinho do início, e introduz a agulha. A gente tem aqui três marcações. Agora, a gente vai formar a boquinha. Você vai introduzir aqui o fio por cima da boquinha, ó. Pela parte de cima da boca, só que por baixo da marcação. E vai puxar o fio. A mesma coisa aqui por cima, ó. Vem por cima, pela parte de cima da cabecinha. E passa a agulha por baixo daquela marcação do meio. Ó, formou um lado da boquinha. E aqui por cima, você faz a mesma coisa. Vem pela parte de cima da cabeça, só que introduz a agulha por baixo da marcação. E aí, você forma a boquinha, ela forma aquela volta da boquinha. Agora, a gente faz um pontinho de arremate bem aqui do lado, desse fiozinho preto. Pega só um pedacinho de fio da parte verde. E passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Ó, a boquinha, ela vai ficar sobre aquele pontinho do arremate. Você vai levar a agulha lá pro outro lado. Não puxa muito pra não franzir ali. Ó. E lá do outro lado, você vai cortar o fio. Esse fiozinho aqui do início, a gente vai pegar a agulha. E vai colocar ele lá pra dentro. Ele vai ficar lá no meio da fibra. Então, não tem risco de escapar. E a boquinha, ela já foi bordada, ó. Se ficou alguma fibra ali pra fora, um fiozinho, você tira aqueles fiozinhos que sobraram ali. E a boquinha já está pronta. Agora, a gente vai costurar os tentáculos. Agora, pra costura dos tentáculos, você vai colocar o pedaço de fio. O mesmo fio que você trabalhou o polvinho, você vai colocar na sua agulha de tapeçaria, mais grossa. Lá na pontinha dele, você vai fazer dois nozinhos. Ó. E você vai fazer a costura. Então, você vai pegar o tentáculo, as pontinhas dele. Pra você ver onde está o meio dele, ó. Então, ele está aqui, o meinho. Definido o meio, você vai contar a partir da boquinha. Uma, duas, e na terceira corrente é que a gente começa a aplicação. Então, vamos introduzir a agulha ali do ladinho, qualquer ponto. Só pra o nozinho ficar lá pro lado. E vamos sair bem onde a gente quer começar a aplicação. Lá fica o nozinho. Agora, a gente pega um pontinho aqui. Por cima. Um pontinho do tentáculo e puxa o fio. A gente passa a agulha por baixo de um pontinho lá no polvo. Sai ali no seguinte. Agora, a gente pega um pontinho do tentáculo por cima, pegando as duas alças da corrente e puxa o fio. Uma vez lá no polvinho. Puxamos o fio. Uma vez aqui no tentáculo. Puxamos o fio. A gente já fez aqui três pontos. A gente vai fazer mais dois pontinhos. Então, sempre introduz uma vez no polvinho a agulha e puxa o fio lá por baixo de um ponto do polvinho. E uma vez pegando um ponto aqui por cima do tentáculo. A gente vai fazer isto pra todos os tentáculos em cinco pontinhos deles. Mais um pontinho aqui pra terminar este. Feita a aplicação de um tentáculo, você vai pegar o próximo e fazer a mesma coisa. Então, a gente vai observar aqui qual é o meio dele. Ó, definiu o meinho. Vai pegar os cinco pontos centrais ali de cima. Vamos colocar aqui do ladinho. Ó, vamos ver qual ponto que a gente já quer... Ó, costurar. E vamos passar ali o fio por dentro dele. Ele fica bem do ladinho daquele primeiro que a gente já aplicou. Agora, uma vez no polvinho, a gente passa a agulha por dentro de um ponto do polvinho. Uma vez, a gente pega aqui no pontinho do tentáculo. E vai fazendo cinco pontinhos centrais pra cada tentáculo. Dobradinho assim. Ó. A costura fica bem firme. Então, não tem problema dela escapar. Só vai observando se está certinho ali. Na mesma linha da carreira do polvinho que você está aplicando. E vai fazendo a costura. Uma vez no polvinho. Uma vez no tentáculo. E contando os pontos, né? Quatro ou cinco pontinhos cada... Cada tentáculo você vai aplicar. A gente já colocou um, dois, três, quatro. Mais um aqui. E já vamos pegar o próximo. A gente já pega o próximo aqui pra fazer a aplicação. Definimos o meio dele. E agora, você vai fazer a aplicação dos outros dois. Veja como ele vai ficando. Então, agora, você tem esse espaço aqui pra fazer a aplicação dos outros dois tentáculos. Depois que você aplicou os quatro tentáculos, você vai levar o fio lá pra parte de baixo. Pega ali dois pontinhos. Puxa o fio. Ele vai formar uma laçada. Você passa a agulha por dentro dessa laçada e puxa o fio. Bem apertado ali. Mais um pontinho de arremate pra fixar bem. Depois disso, você vai levar o fio lá pra parte de cima da cabeça do polvinho. Ó. E vai cortar o fio. Então, os tentáculos aqui já estão aplicados. Você só vai arrumar ali, achar as pontinhas de cada um, ó. Ele fica assim. E agora, você vai fazer o acabamento daquele fio do início. Então, a gente corta uma pontinha. Pra não deixar o fio muito grande ali. E coloca aquele fio pra dentro do polvinho. Ó. Coloca aquele fio lá pra dentro, aquela pontinha lá. Pra ela não escapar. Ó. A gente coloca ali naquele buraquinho. Lá pra dentro. O nozinho não pode aparecer. Com a ajuda da agulha, você faz esse processo. Até colocar todo o nozinho lá pra dentro, ó. Assim, dessa forma. E ele fica assim. Então, depois que você termina a costura dos tentáculos, o seu polvinho, ele está finalizado. Já finalizou os seus polvinhos de crochê? Então, parabéns! Agora, você pode fazer a doação e ajudar uma família com bebê prematuro. Auxiliar no desenvolvimento. Enfim, fazer o bem doando os polvinhos de crochê. Para os hospitais que têm a UTI neonatal. Para auxiliar no desenvolvimento dos bebezinhos prematuros. Nos vemos na próxima videoaula. Auxiliar no desenvolvimento dos bebezinhos prematuros.